O recensamento eleitoral começou esta segunda-feira, 19 de março. No mesmo dia, a Arnamo, a partir do distrito de Kiliman, na província da Zambésia, veio a público falar de supostas deslocações de pessoas de um lugar para o outro, de forma a recensar o que pode ser, para aquele partido, princípio de orquestração de uma fraude eleitoral. Entretanto, para Ana Rita Citoli, membro do partido Frelimo e da Comissão Política, diz que, mais do que reclamar, é preciso que todos os cidadãos façam parte do processo de forma ativa. Se há partida, nós que somos atores da sociedade civil e atores da lei, porque a Arnamo é um partido, como outros representados no Parlamento, e em todos os órgãos da administração eleitoral estão representados. Eu acho que, a partir de lá, pode-se criar condições para qualquer tipo de acertos, porque isso beneficia a todos nós. Em a última análise, nenhum moçambicano, mas nenhum mesmo, está interessado a que este processo corra mal. Ana Rita Citoli fez este apelo momentos depois de se recensar na Escola Secundária da Polana, em Maputo. Na ocasião, Citoli elegeu o trabalho que está a ser desenvolvido pelas brigadas. As equipas são muito jovens, é agradável ver, aos poucos estão-se a tornar mais profissionais. Eu, efetivamente, não levei muito tempo, foi muito rápido. Eu gostei da equipa. O recensamento eleitoral de raiz, em curso nas 53 autarquias do país, deverá terminar a 17 de maio próximo.